Cara do céu! Minha nossa, cara! Impressionante! Impressionante, pessoal! Opa! Minha cabeça está doendo bastante, cara! Minha cabeça está doendo bastante, pessoal! Você é louco! Passou aqui ao lado! Passou aqui ao lado! Escuta! 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 Olha isso, cara! Olha isso! Olha isso, cara! Impressionante! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Cara, olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, você é louco! Olha isso, cara! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Cara, olha isso, mano! Cara, olha isso, cara! Cara, olha isso, cara! Cara, olha isso, cara! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Para quem é antigo no canal conhece aqui, para quem está chegando aí e ainda não conhece, porque aqui é o passageiro, ok? Gravei a minha primeira filmagem aqui nesse local, titulei como a força de uma entidade, ok? Foi obscuro que aconteceu ali numa casinha, cara, da terra subia a parede assim, cara, o negócio subia a parede, a gente dá o negócio, sei lá o que era aquilo, subiu a parede, foi obscuro que aconteceu ali, numa pequena casinha, não sei se existe ainda. Mas estou chegando aqui no local, já desci fazer a abertura para vocês, certo? Estou vendo que existe aqui a cocheira ainda, e parece que está bem limpo, isso vai ajudar bastante, porque aqui também, cara, já vi a casca de uma cobra cascavel, que ela troca ali a pele dela, né? A pele, cara, não foi legal, nunca encontrei nenhum animal peçonhento aqui, somente mesmo a pele dela que faz a troca, mas não encontrei, só que aqui já tiveram muitos, muitos mesmo acontecimentos aqui no local, certo? Para quem ainda não conhece aqui, o pessoal fica próximo, não tão próximo, mas próximo de estrada, certo? Onde o rapaz foi pedir carona e acabou sendo assassinato, também havia uma casa que foi desmanchada, que todo mundo da cidade só fala dessa casa, que era assombrada, Eu cheguei a conhecer esse local, sim, quando era mais jovem, certo? Mas não existe mais, ok? Essa casa, com certeza, hoje eu já fui até lá, só existe os tijolinhos no chão, certo? E muito mato alto, cara, até difícil de querer entrar ali, não é legal. Fica próximo também de outro lugar que está correspondendo com as atividades paranormais, certo? E sobrenatural. Bom, enfim, vou estar tentando algo para vocês aqui hoje, ok, pessoal? Espero conseguir. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A lanterna de testa está clareando mais do que essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Nem parece estar ligada, né? Ó, melhor desligar. Ela é boa para quando é dentro de um local, mas aberto assim, vamos com a de testa, então, ok, pessoal? E lanterna de mão aqui, certo? Carnavia alto, alto aqui ao lado, hein? Era para mim ter vindo gravar a estrada atrás aí, mas com muita chuva, a estrada aí é complicada. E assim, vamos lá. eu peço licença aqui no local antes de dar continuidade aqui, ok pessoal deixa eu olhar aqui ao redor aqui, ver que o chão está tudo de boa ok eu queria dizer para vocês pessoal, que aqui, este local eu conheci através de uma pessoa, onde me indicou aqui certo, vamos dizer Ulisses, vai lá cara porque cara, é assombrado o local, porque assombrado porque muito tempo atrás as pessoas vinham aqui naquela parte ali, onde tem a seringa ali, dessa cocheira certo, seringa onde o animal entra para estar sendo aplica a injeção, para fazer o tratamento ali de passar veneno e cura e tudo mais e até mesmo a separação do gado para estar indo ao caminhão, para venda ou algo do tipo então o que acontece pessoal, certo eles vinham aqui e exatamente ali naquela parte ali, eu vou me aproximar aqui agora certo, exatamente aqui tinha muito mato aqui está baixinho cara, está bacana aqui eles subiam aqui nessa parte e aqui em cima ficavam tomando vinho, passando o tempo certo, ok e nesse tempo que eles passavam aqui no local eles escutavam coisas acontecendo né, me contou que escutava barulhos ali e eles ficavam assustados cara imagina só, o pessoal aí ficava meio assim só que vinha numa turma um pouco maior né, eu já estou sozinho aqui onde eu consigo uma comunicação maior eu não sei como está agora porque faz um bom tempo que eu não venho aqui mas espero conseguir algo aqui para vocês ok pessoal, a única coisa que eu posso dizer você é louco? eu vi um troço preto ali achei que era a cabeça de uma sucuri desagre nem ia ter sucuri aqui não tem água aqui próximo é algum plástico que está ali você é louco mano achei que era um anaconda me olhando aqui agora bom vamos lá está silêncio mais ou menos o tempo parece que eu escuto umas vozes é um pouco mais é um é um Amém. Você é louco. Sempre tinha um sentimento forte ali, ó. Opa! Cara, já não tá com a mesma instabilidade aqui, ó. Quanto tempo faz que eu não venho aqui? Tá vendo? Tá sendo desmanchado aqui o local, ó. As madeiras retiradas. Evitar pisar ali que tá podre, ó. Não vou abaixo, hein. Deixa eu ver se não tá reluzindo aqui demais pra vocês. É bom que quando pega assim não reluz, mas se eu ponho aqui aí vai reluzir bastante, né? Bom, espero que não. Existe algo aqui que já notou a minha presença? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa! Só tem algo pra cá, hein. Fiz um puff. Estranho. Eu escutei algo ali, pessoal. Fez um barulho muito estranho ali, ó. É obscuro, cara. Eu queria um pouco mais na ponta pra mostrar pra vocês ali, ó. Eu sei que existe algo aqui nesse local que já sentiu a minha presença. Parece que houve algo aqui. Rapaz, será que foi esse pilar aí, cara? Eu, 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 ah. Minha nossa. Mas eu já comecei a me arrepiar aqui, hein. Hummm. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui enrugando, ó. Olha o couro enrugando aqui, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem o sentimento de algo próximo aqui, ó. Opa! Olha isso! Minha nossa! Olha isso, cara! Cara, ainda quebrou. Olha isso, cara. Você é louco. Olha aqui, quebrou comigo, cara. Olha aqui, quebrou comigo, cara. Ah, cara, ainda quebrou. Olha isso, cara. Que louco. Olha aqui, quebrou comigo, cara. Ai, minha nossa. Quase que eu recombentei meu joelho aqui. Você é louco. Cara, vocês viram isso aqui, mano? Vocês viram isso, cara? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A forma que aconteceu, cara. Você é louco. Ai, minha nossa. Cara, impressionante. Ai, minha nossa. Olha isso, ó. Cara do céu. Você é louco? Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Apareça aqui pra mim. Se comunique mentalmente comigo, eu peço. Você é louco? É. Ai. Cara do céu. Olha isso, pessoal. A forma que aconteceu aqui, ó. Deixa eu respirar, cara E vocês viram a forma que essa proteína bateu ali e voltou Você é louco? Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, espírito Diga algo aqui pra mim Eu sei que vós estáis próximas Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, impressionante Impressionante, cara Impressionante Tchau, Trump Opa! 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 Cara do céu! Minha nossa! Impressionante! Impressionante, pessoal! Opa! Minha cabeça tá doendo bastante, cara! Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal! Você é louco! Opa! 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 O Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cara, olha isso, mano. Olha, minha nossa, eu assombrado, cara. Olha, olha isso, cara. Minha nossa. Cara, impressionante. Impressionante, cara. Minha nossa. Opa. Se põe no meu lugar, cara. Opa, opa, opa. Olha, ele tá enrugado aqui. Olha aqui o couro. Eu sei que você tá próximo aqui. Opa, opa, opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco? Opa. Opa. Opa, 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 opa. Olha aquilo, olha aquilo, pessoal. Olha aquilo, cara. Olha isso, olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, ó. Vou tirar a luz aqui pra vocês verem, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, você é louco? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto